É um último esforço perante uma guerra iminente. Joe Biden e Vladimir Putin vão falar ao telefone este sábado numa conversa que pode muito provavelmente vir a traçar o destino da crescente tensão na fronteira ucraniana. Aos americanos ainda na Ucrânia, a Casa Branca deixa o aviso. A invasão russa pode ocorrer ainda durante os Jogos Olímpicos e a ordem é para abandonar o país. Esta sexta-feira, o conselheiro de Segurança Nacional norte-americano afirmou que qualquer americano na Ucrânia deve partir nas próximas 24 a 48 horas. Se ficar, está a assumir riscos, sem qualquer garantia de que haverá outras oportunidades de partir. Jake Sullivan revelou ainda não haver qualquer perspetiva de uma evacuação militar norte-americana em caso de invasão. Washington vai destacar mais 3 mil soldados para a Polónia e outros mil da Alemanha para a Roménia, dois países vizinhos da Ucrânia. O destacamento surge em resposta à informação de que a Rússia terá já capacidade militar para uma invasão. Moscova insiste que as manobras não passam de exercícios militares com a Bielorrússia, mas para a NATO a presença de vários navios de guerra russos no Mar Negro só veio adensar à ameaça. O Kremlin rejeita as acusações e aponta ainda o dedo ao acidente que intensifica a presença militar na Europa do Leste. A Rússia exige o recuo das forças da Aliança e a saída da Ucrânia e outros países soviéticos da NATO. Mas o acidente não cede e ameaça com sanções. A União Europeia e oito países da Aliança prometeram esta sexta-feira um conjunto de medidas diplomáticas rápidas e drásticas contra a Rússia em caso de ataque à Ucrânia.